Gol! 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 Quero ver de novo o meu segundo gol contra a equipe do Tupi. O que foi? 4 a 1? É, isso aí. Foi uma jogada bonita. Onde passei para o Berola, ele cruzou. Magnata de cabeça. Valeu. Eu classifiquei o segundo gol como o mais bonito. No meio de campo toquei para o Neto Berola. O Neto Berola parou a bola, olhou, cruzou. Magnata de cabeça. É gol, tá lá. E no primeiro gol aí também, foi um lance bonito. Onde o Tardelli tentou a jogada, a bola sobrou para mim. Fui entrando, entrando até bater bem colocado, sem defesa para o goleiro. E é só correr para o abraço. A bola sobrou para mim. A bola sobrou para mim. A bola sobrou para mim.